Vem comigo o recado do telespectador, DDD 33, 99, 11, 14, 43. Olá, boa tarde, Nico, sou a Rainha do Vale do Sol 2, é a terceira do Vale do Sol que aparece aqui. Gostaria de desejar um feliz aniversário para o meu esposo Marcos, 24 aninhos de muita felicidade. Aí Marcos, essa mulher, essa aqui ó, a Rainha, essa mulher apaixonada com você, quando você chegar em casa hoje, chega normal, chega normal, vai ter uma surpresa. Cachorro vai latir normal, mas vai estar tudo apagado. É, uma dica para você não olhar para o chão, senão você vai ver um tanto de chinelo, você não vai entender nada, é o tanto de gente que está lá dentro da sua casa esperando você entrar. Abriu a porta, parabéns, não é Marmonia? Você gosta daquele negócio? Não! Não, ninguém gosta disso, por que é que é carro de som? Que hora! Próxima! Boa tarde, Nico, manda um abraço para o meu esposo que está deitado assistindo você. Ué! É, o que o bebê não fala, aquele... Fala aquilo, né? Que mo... O nome dele é Marcos. Mayara, onde é que o Marcos está deitado aí, Mayara? Marcos, você está onde? Fala abaixo que você está deitado para não atrapalhar ele. É, vou acompanhar aqui, você sabe que a audição da gente não dorme, né? Ela não adormece. Nem dormita, nem cochila. Então, tudo que acorda... Por isso que a gente fica irritado com o latim de cachorro. A gente podia dormir e apagar todos os sentidos, né rapaz? Deus é perfeito. Porque se alguém estiver falando mal do seu encontro, você está dormindo, você, ó... Seu cérebro... Aí você acha que você está sonhando. Já aconteceu isso com você? Você sonha que está ouvindo uma música, Mayara? Quando você acorda, a música está alto lá no vizinho. É isso aí. É audição. Aí, ó. Então vamos falar baixinho que ele está lá dormindo, mas ao mesmo tempo acompanhando o BG. Boa tarde, meu amigo Nico. Me chamo Fábio. Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas estou a passeio em Tambacuri. Há mais de um mês. Adoro ver o seu programa. Manda um abraço para minha esposa, Elane. Elane, um beijo para Elane. Um beijo para o Fábio, lá do Rio de Janeiro. Está em Tambacuri. Quem é que está comandando lá, ô... Felipe? Não é mais o Wagner Montes Filho, né? Tino Júnior. Tino Júnior, que era locutor da Rádio Globo. Ô, Tino Júnior, fortão. Tino Júnior. Como é que ele fala, Felipe? O melhor. Como é que é? Para o melhor. Beijinho das nossas vidas. É ele que fala isso? É isso mesmo. Essa é a última. O Felipe não me falou. Não lembra, não? O Felipe conhece todos os bordões do Brasil. Que isso, fera? É isso que ele fala. O outro que morreu, o Wagner Montes, falava. Escracha! É. E eu falo o quê? Não me abandone. Vem comigo. O que mais que eu falo? Tchau, família. Tá isso aí, cê gosta, né? Dinamico. É.